Ainda vejo a verdade Céu de felicidade Coração da vontade Não tem hora pra se entregar Deixa a porta aberta Minha esperança lenta Me perdi na cidade Procurando encontrar seu olhar Por você, vou além, muito além das muralhas da China Por você, das loucuras que eu faço ninguém imaginar E amanhã de manhã se eu pudesse ver minha felicidade E viver a vida inteira junto com você Te dando mais do que se pode ter Só esse amor que pode ser assim E devolver pra mim o meu viver Que já não tem nem força pra esquecer Que te esperando quase quer morrer Só pelo amor até que eu vim Vou até o fim Amor me faz Me faz Viver, viver Viver, viver Viver com você Te dando mais Te dando mais Só esse amor que pode ser assim Vem devolver pra mim Viver, viver Viver, viver Já não tem nem força pra esquecer Que te esperando quase quer morrer Só pelo amor até aqui eu vim E vou até o fim, amor Me faz, me faz Aí teve mais uma que eu gravei lá numa atriz também que é muito linda Essa pra mim é a preferida Desisto, infelizmente não deu pra aguentar Você sabe que eu tentei te amar Pena, não manda em meu peito Eu insisto, não é preciso em ti nada mudar Sou eu que preciso me reencontrar Entenda, não tem outro jeito Tentei tirar do coração Do passado uma grande paixão Não consegui me libertar Seria injusto te enganar De coração, você merece alguém pra te valorizar Preste atenção, não sou o dono da verdade pra julgar De coração, você vai ser bem mais feliz se deixar De coração, você merece alguém pra te valorizar De coração, não sou o dono da verdade pra julgar De coração, você vai ser bem mais feliz se me deixar Aí Nessa caminhada Eu passei por outro grupo também E gravei um EP Madeiraço lá Que faz pouco tempo também, faz uns três anos Eu acho E a gente cantou muita música boa Muita gente gostou E foi bom demais Sonha comigo essa noite Que diminui a vontade Continua de onde a gente parou Eu vou ficar acordado Pensar milhões de bobagens O meu carro tá todo com o cheiro que você deixou Minha boca tá com gosto Do batom que você usa Essa música é do Henry e do Tiago Soares Maquiagem do teu rosto Parece que é mentira, é verdade Deixa o mar que me abusa Amanhã você abusa 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 de mim Eu quero que você descubra Descubra Um amor sem fim Que eu passo cedo aí E a gente fica a noite toda aqui Brincando de amor Brincando de amar Trazer no cobertor Pelado no sofá Depois a gente dorme agarradinho Num ar condicionado geladinho Desmarca o queima cor Desliga o celular Inventa algum caô Se alguém te perguntar Se diz que a reunião era importante Na cama de casal com quem? Com teu amante Brincando de amor Vai, vai Brincando de amor Brincando de amar Prazer no cobertor Pelado no sofá Depois a gente dorme agarradinho Com ar condicionado geladinho Desmarca o queima cor e me liga Inventa algum caô Você diz que a reunião era importante Na cama de casal Com teu amante Essa daí se chama reunião